Ué, tá pro bracinho, tá? Então vai, na... aí é ré Pai, é primeira, segunda e terceira E agora? Agora, neguinho da Primavera vai fazer o test drive do 713, hein? Vamos ver se você lembra como é que faz a caminhada Ah, é mole pro gato, hein? Aqui é velho de janelinha, velho Vamos, dá-lhe? Tem uma agunha com gás pra dar o tchan É, pra dar o... pra ficar mais perto O Biri Knight? Então vamos dá-lhe, rapaziada Começando mais um vídeo aqui do canal do Bruno Garcia Hoje o neguinho da Primavera vai pilotar o 713 que até hoje ele não tinha pilotado, rapaziada Vamos dar um rolezinho e vamos passar ali pra não arrumar o pneu que tá vazando Aí, ó Vamos tirar o tênis Desviar dos cacos de vidro Ô, Ambev Acabou de chegar a galerinha Deixa eu levantar a dianteira aqui senão ele vai pegar no chão Aí Já tô saindo fora Acho que vai ter que fazer um arzinho aí É, tá com o ar lá embaixo, ó Dá uma acelerada no bicho aí E o roncão do bicho? Ó Ó Ai, meu Deus Levanta a fumaceira Ai, ai, ai Esse é o melhor caderno, hein? Esse é o bom, rapaziada Aquele dia que o pai conheceu esse caminhão, rapaziada ele não andou Porque nós tava lá no mito, né E tava mexendo no caminhão E como nós vamos entregar o caminhão já na segunda pro novo dono Aí eu falei, ah Nem vou... Vamos deixar o pai dar uma volta, né? Pra nós fazer um vídeo também Que o pessoal gosta de ver o pai nos vídeos aí Então vamos meter uma acha no produto aqui E aos gurias, pessoal Vai dar boa Aí, ó Vamos lá Na vartinha de 113 Ah, ainda tem que passar na borracharia Tem um pneu que tá murcho ali também Nós vamos dar um tiro de bazuca nele Pra ver se ele fica 100% Bora, fazer o arzinho aqui E botar o 113 pra desfilar Será que é verdade? Vai aqui, capricha Aí, ó Já desespero Motorista velho A caminhão é diferente, rapaziada Não é igual a nós Que faz aquela Na frente aqui, ó Pra abate? Não, pra cima, ué Já engoliu a barriga Ué, mas já esqueceu? Já É, rapaz A reduzida é na lateral e a caixa na frente Vira aqui, vira aqui, vira aqui Vira aqui Vira aqui Não, não, senhor Lá é reduzida A frente e a transferência de caixa Não, pai Todas é assim É, já esqueceu ele aqui A reduzida é na lateral Ué, mas daí cê Cê reduziu, ué Reduzi Ué Tinha pra ter... Cruzado É, neguinho Não, mas cê tava de terceira já Tava em terceira? Tava Botei em segunda A primeira fica pra trás, pai A terceira e primeira É, ué A primeira é pra trás A segunda Isso Nem conhece que tá bom pra sair 34 É? Oxi Esqueci a carreta Aí fica bom É, primeira pra trás Segunda pra frente Terceira Ele é seis marchas Igual o 43 Aí transfere Isso Só que ele é invertido É igual a 520 Igual a 520 É automático, pai É É, neguinho 420 Ah, dá Oxe, doido Só na boa Boa Aí Terceira Terceira É Bora vai Aqui? Isso Vira aqui a direita Depois esquerda lá embaixo Já é Aí Não, mas lá é ruim Quebra-mola Passa no posto Aqui não Você desvia Corta aquele semáforo Vai 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 Mete marcha A reduzida é do seu lado aí, ó Ele tá abracendo o botão Não Vai O que dá acontecer? Que acontece com você, rapaz? Vai 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 Oxe O que dá acontecer com você? Eu não estou entendendo não, wey? Ele ia sair no posto, viu? Não, desce aqui e entra lá na outra Ei, neguinho da primavera Esqueceu tudo já, ué Nem parece que é o 124 Você levantou o botão antes de desengatar Ele tá pra baixo ainda, no caso Ah, não Ele tá pra baixo Ah, garotinho A caixa tá na terceira, a caixa Ah, e agora? Ué, nego Agora você acelera ele e o Jô volta na primeira Ah, tá transferido Não, agora você vai transferir Não, pra cima Ué, tá tudo pra cima Então vai Aí é ré Ué, nego Pai, é a primeira, a segunda E agora? Pode ir, vira lá na outra Vou arrasar aqui também Vira lá na outra Ué, nego Ah, não Vai trocar de marinho na cidade Câmbio que ele nunca pegou, faz muitos anos Aí é cachorro Sobe aí, ó Terceira Baixou o botão? Achei Vai Ai, meu Deus Ó o pau Lá em cima Lá na pista agora Bora vai Quarta Aê E a reduzida é lá do lado Pode usar ela também Eu tava abrindo muito Não, mas usa a reduzida que você não tem banana Aí, ó Você foi na simples Na pista, na pista é melhor Usa a reduzida Aí, ó Agora sim Aí, a quinta Vai Já esqueci Aê Aê Agora foi Aí, vamos anobrar aqui na borracharia O pai tá bugado, rapaziada Faz tempo que ele não anda, né Com esses cantos Ele tá lembrando Aê, vai vir Esse pneu aqui tá murcho, ó Pra frente Pra frente Aê A ré É pra frente A primeira é pra trás A ré pra frente Esse pneu aqui tá murcho, rapaziada Ó Murcho, murcho, murcho Ó Vamos ajeitar ele Aê, o pai não tá lembrando mais, rapaziada Quando é pra frente Quando é pra trás Pra um lado e pro outro Vai dar boa É que é boa que ele pega amanhã de novo É muitos anos parado, né Do contrário, do contrário Do contrário, isso Aê Pode ir assim Pode ir assim Pode ir assim Aê Pode ir Ah, o borracharia já tá manovrando ali Prática Que é boa Aí, rapaziada Como eu falei pra vocês, ó Como é que tá murcho esse pneu Eu não sei Ele nem tava andando, inclusive Ele veio erguido, essa viagem Pra casa Chegou em casa murcho já Vem aqui O resto tá filé Tá tudo calibradinho É bonitinho Aí já vamos ajeitar o pneu Que era só isso que faltava nesse caminhão E depois encher os tanques E partir e levar pro novo Pro novo dono, né, rapaziada Vai abastecer ele Encher bem os tanques Vai dar boa Vai dar nada pra estragar pro borrachinho, né Vamos ver o que vai dar aqui Só pra não ajeitar aqui o pneu Aí, ó Mas daqui a pouco o neguinho relembra as cambiadas Ah, tá louco Nesse câmbio eu trabalhei com o 124 de primavera lá Com o milagre 4 grosso Sim Aquele pifurto Mas o outro era 10 marchas, né O 103 era 10 marchas O 103 era 10 marchas O 143 é 6 marchas também É, o número do câmbio tem desse câmbio aqui Sem imagina, veio com o 124 de primavera Sim Mas faz quantos anos? Nossa 25 anos Isso foi em 97 É, eu era 25 anos atrás 98 E ele é 3x3, né E a primeira é pra trás O Volvo, a primeira é pra frente Então Ele é invertido É, porque estou com medo, velho A gente tem que cuidar Boa Não, mas o Hzinho vai saindo e tal Mas agora vai ficar Mais umas duas aulas, você fica bom É, mano Você não põe a caixa, puxa É o Se você regula na vaga A roda tem que virar Sei lá Ela esquenta, pode ficar ruim de frente, sabia? É, tem essa ainda? Tô Ei, rapaz Que arueira Você põe ela pra rodar Aí a tela só aitar um pouco Ela esquenta Aí você começa a descer Que você põe o fio Ah, meu fio tá ruim Regulei, mas fechou o fio Esquentou a campana Esquentou a lona, sabia? E quando você bota a mão no cubo Tá pegando fogo, né Então tá quente Então não pode O pneu, quando você regula Você tem que fazer isso aqui E ele virar, ó Sim Ele não pode parar assim Tem que parar pra fazer a presa Entendeu? Olha o que ele tá vazando aqui É porque a coisa Mas não faz sentido Que loucura Não faz sentido E ele veio erguido Não dia nem como ele vai furar Meu filho, a borrachinha ali Deve ser, vamos ver Esse pneu sem câmera Dá nada de estragar a borrachinha Vamos ver que bicho vai dar Aí, rapaziada Já ajeitamos aqui A princípio eu acho que era vazamento Aqui no bico mesmo Porque não vazou nada Não achamos bolha Não tem furo no pneu Reviramos o pneu inteiro Olhamos bem as bordas da roda Pra ver onde é que ele poderia estar vazando Eu acho que era ali no bico mesmo Então menos mal, mano Fechou Agora vamos pro segundo round Vamos pro segundo round Do Neguinho da Primavera O Neguinho da Primavera Ah, filho, se esse não tem Ferrujado Ei, meu Deus do céu Ei, Neguinho da Primavera Tem que jogar o bicho na rodada O bicho é pra te desaprender de novo Desce volta um pouco O HD Ah, tem dó Ei, pai Aí Abre mão um pouquinho Eu adorinho fazer isso aqui Aí, não dá um medo Vai mais, vai abrir mais Aí, vamos ver Dá um volta um pouco Aí, passou Aí, 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 sorte Vai Aí, tem que ser aqui Aqui, ó Pronto Pra você ver lá, ó Aqui, ó Aqui, ó Aí, ó Aí, ó A explosão de girar Pra do cara Aí, agora vai Então vai, agora reduzido e simples Pra nós ver se você lembrou Primeirinha pra trás Aí, primeirinha Aí Primeirinha, aí, segunda, terceira Aí, aí, vira e bota a quarta Aí, não puxa muito É, senão cai lá na Primeiro atrator Primeiro atrator, exatamente Aí, deu ruim Aí, vai tudo pro chão Agora vai caprichar, hein, rapaziada Estilo muro e soqueiro agora Pra sair do pá do poço O cara compra a foto Tem problema Falou o dono do pox Não, rapaz, você não tem nenhum Vai, tira aí Aí, vai Pode ir pela marginal mesmo Aí, ó O que você lembra ele duas vezes? Eu fiz um dia no câmbio Aí, aperta duas vezes? Ó Uma pra tirar Uma pra apoiar É Nunca é rápido Vai Nunca acontece Se der dois tempos Viu? Vendo e aprendendo Aqui é Aqui é o outro Aí, vim E, ó Cruzadinha legal É assim, ó Vira embaixo Eu tô sinônizado Mas se você der dois tempos Você não rapa uma marcha Fica ganhando Vou dar duas, duas, rapaz Ó É, rapaz Diz que ele tá frio Não, tá frio o óleo e o outro Eu adiantei um pouco, rapaz Eu adiantei, rapaz Pode ser não, bicho Está passando aí Aí, ó Aí sim, bebê Mas tá passeando Agora não errou ainda aqui Agora já relembrou Ah, é dois quilômetros Aí eu comecei a perder dois quilômetros É aí, ó Agora sim Depois da lombada ali Faz uma bem caprichadinha Pra ela gravar aqui, ó Vamos ver Aí, ó Para-brisa novo Vai Bem bonitinho agora Já tá aqui da frente Agora lembrou Ah, agora pode cargar o pio aqui E aí, ó Agora pode cargar o pio aqui, ó Pixo, a ideia que ele vai estacionar aqui agora É, vai lá Faz o seguinte Para na fila dupla Aí ele já sai quente Porque ele vai estravar todo mundo Só parar mais lá em cima Paramos aqui na loja aqui, rapaz Top demais Top por demais Aí, ó Deu boa Lá de Bruno Garcia E é sempre a tarde Quero saber se você já entrou no site da loja Bruno Garcia E já garantiu o seu link, rapaziada Uma variedade imensa de produtos Camiseta Boné Moletom Muita variedade Várias cores Vários modelos Várias estampas Tem de todos os caminhões E você pode garantir o seu kit Dependendo da região Você ainda leva frete de gás, fechou? Então a gente tá lá www.lojabrunogarcia.com.br E também siga no Instagram Arroba a loja Bruno Garcia E fique por dentro das novidades E dos lançamentos Corre lá E já faz o seu pedido Tamo junto É, meus amigos Pra finalizar o dia Família toda reunida aqui na frente de casa Nos próximos dias aí Eu vou tirar o 112 lá de cima, rapaziada Desembarcar ele pra guardar lá na loja, né? E logo logo o azulão tem um novo destino Vocês vão comprar os próximos vídeos E o vermelhão também Segunda-feira tá Vindo de rata pra cima Vazando a braquiada Tá aí, ó Sendozão Tô pensando certinho Onde que eu vou desembarcar ele, rapaziada? Pra não ter perigo e nenhum problema, né? Uma rampinha certinho Um guinchinho pra ajudar e pá e coisa Agora eu vou lá arrumar o farol da minha caminhoneta Da minha Tiguan Porque ela tá acendendo a luz aqui no painel E tá me enchendo o saco E como a gente vai levar o 113 pro novo dono Eu vou levar a Tiguan junto Que daí a gente monta na Tiguan e vem embora, tá ligado? Aí nós levamos a Tiguan em cima do 113 E mete macho embora pra casa Ih, é o turim, papai Hoje foi um dia bem recheado Gravamos um monte de conteúdo Fiz uns vídeos com o pai também Que o pessoal sempre pede aí, né? Grava pro teu pai, grava pro teu pai Que às vezes, dependendo da correria e das viagens que eu tô, rapaziada Eu não encontro o pai direto, né? Mas sempre quando ele tá aqui de boa Ele vai lá na loja Ele fica ali na loja Dá um auxílio Então quem vem aqui na loja Às vezes é mais fácil encontrar o meu pai do que eu, rapaziada Vamos lá no Roncaratissom Só arrumar o farol de milha E já era Deixa a Tiguan na zona zera Pra lá em meter marcha Segunda-feira tem viajada Ah, deus mori Segunda-feira aqui pra nós, né? Eu não sei que dia que sai esse vídeo aqui Segunda-feira aqui pra nós Vambora! É o Brian, você tá doido Quanto mais eu fujo do Dendim, mais ele aparece na minha vida E ele tá patrocinado Esse caminhão aqui é relíquia Esse é o brabo, hein, Dendim? Não sei, isso aqui não vem, não dá no impresso Lá ele Lá ele Então o Marcos Jorderson Arrumando aqui o faroletão de milha, rapaziada Vamos trocar as lâmpadas aí pra ficar o cross do bigode É porque tem outra do laranja também, né? É É Com a redonda É, ontem Não, ele só usa essas aí agora, filho Chezica Vamos ajeitar aqui o farol de milha, rapaziada Pra nós poder fazer a viajada tranquilo, beleza? Então é isso aí, mano Finalizando o vídeo com vocês Hoje eu quero ver bastante conteúdo Pra sair vídeo todo dia no canal E é isso aí Trouxe o Dendim pra buscar a motoca dele Vamos já sair metendo um macha E é os guris Fechou? Um beijo, um abraço, até o próximo vídeo É nóis, mano Tamo junto Fui